O que você teria feito ali na Petrobras para melhorar a empresa? Além de privatizar. Não, assim, eu acho que além de privatizar, cara, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, até porque o Adriano, nem ninguém, nem você, nem nenhum executivo, presidente da Petrobras, pode privatizar a Petrobras. Petrobras é uma empresa que, se for privatizada, tem que ser no Congresso Nacional, como foi a Eletrobras. As duas empresas brasileiras que, para privatizar, tem que passar, tem que ter um projeto de lei, no Congresso, Petrobras e Eletrobras. O que eu faria com a empresa na Petrobras? Eu focaria a Petrobras mais no negócio que ela sabe fazer como ninguém, que é explorar e produzir petróleo e gás. Está certo? Eu venderia refinarias. Eu acho que a refinaria é uma coisa que é uma unidade industrial e tem um passivo ambiental enorme. Eu acho que o que estava sendo feito, tinha um acordo com o CAD para vender 50%, vender todas as refinarias de Petrobras, só não venderia Rio e São Paulo, o que significaria vender 50% da capacidade de refino. Então, a Petrobras ainda ficava com 50%, ou seja, ela continuia sendo o principal player do mercado de refino. Eu daria sequência a isso. Eu venderia esses campos onshore, que também parece que a Petrobras vai parar de fazer isso agora. Por quê? Porque campo onshore, cara, é bom para Junior Oil, não é bom para Shell, não é bom para Petrobras, é um negócio pequeno, entendeu? Então, o overhead de uma empresa de petróleo é muito grande para esse tipo de campo. Eu acho que o Brasil furou muito pouco na terra. Então, o mar não, quando você fala de pré-sal, é coisa para bicho grande. É muito dinheiro, o risco é muito grande. Porque a Junior Oil, ela não compra campo de petróleo para furar, para ver se tem petróleo. Ela já compra o negócio produzindo. Porque não existe risco maior do que você furar e não achar. Tanto que a fase de exploração dos petróleos, o banco não financia, porque o risco é muito alto. Então, a empresa tem que financiar. Agora, se ela achar também, aí, meu amigo, é a glória. Não existe um produto mais valioso no mundo. Mesmo agora, mesmo os ambientalistas demonizando o petróleo, como se eu fosse, petróleo é a commodity mais importante do mundo. É a mais valiosa do mundo. O mercado de óleo transaciona um volume de dinheiro que nenhuma outra. Nem chega nem perto, não bate nem perto. Mas, enfim, eu faria também. Então, eu continuaria com esse processo de privatização, de venda dos ativos, ou um choro, até venda de ativos também em águas rasas. E o que eu te falei, eu focaria em empresa especializada nesse negócio de explorar petróleo em águas profundas. Petrobras é o número um nessa tecnologia de águas profundas. Nunca teve acidente ambiental. Eu também acho que apoiaria você ao expandir essa exploração para a tal da margem equatorial, que está dando tanta polêmica aí. Então, a questão de a energia renovável, talvez é interessante investir em alguma coisa de energia renovável, mas com muita parcimônia. Tem que entender que o core business da empresa é petróleo. Então, eu governaria a Petrobras olhando para o acionista. Eu acho que o presidente da República tem que olhar para o Brasil. E o presidente da Petrobras tem que olhar para a Petrobras. Então, tem que agradar o presidente da República, tem que agradar o acionista da Petrobras. Porque agradando o acionista da Petrobras, também se acaba agradando, não o presidente da República de plantão, mas a sociedade como um todo. Eu sempre falo, cara, no final do dia, todos nós somos sócios da Petrobras. Por quê? Porque o principal sócio da Petrobras é a União. A União somos nós, brasileiros. Então, se a Petrobras vai bem, é bom para todo mundo. Paga dividendo. Aí o governo pega o dividendo, daí ele investe onde ele achar melhor, escola, saúde, segurança, ou então vai abater dívida no Tesouro Nacional. O que não pode é você ter uma gestão da Petrobras que agrade só o acionista majoritário de plantão. Isso que é ruim. Porque a Petrobras é uma petroleira que você vê, ela é tão grandiosa, e o Brasil também é tão grande, tem tanta massa para queimar, gordura para queimar, que a Petrobras é uma empresa que a cada quatro anos, ou no máximo oito anos, muda o acionista. Às vezes até antes. Majoritária, às vezes até antes, entendeu? E ela troca de presidente toda hora. Se você pegar nos últimos 20 anos aí, ou 30 anos, pode ser, eu te garanto que não tem nenhuma petroleira no mundo que mudou tanto de presidente como a Petrobras. Por quê? Porque o conflito é com a acionista majoritária por uma questão normalmente de preço, né? Preço de gasolina, não pode subir o preço. Então, assim, eu acho que é isso que eu faria com a Petrobras. Agora, privatizar é uma outra etapa, entendeu? Se fizesse isso tudo, talvez nem precisasse privatizar. Talvez, exatamente. Talvez se fizesse isso tudo, a gente não precisasse nem privatizar a Petrobras, né? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.